Esse é o primeiro campeonato municipal interclube de futebol social que está movimentando a... Aplausos Super 20 é a loja sensação da cidade. Eu estou aqui para mostrar para você que aqui o preço máximo é R$ 20,00. É isso mesmo que você ouviu. Aqui em promoção, aqui você usa até 3 luzes e faz até R$ 20,00. Moda para toda a família. Tem moda masculina, feminina e infantil. Dá só uma olhada para os homens sem camisas, camisetas, meias, coetas, bonetas. E para as mulheres tem a modinha, as farinhas, as luzinhas que estão usando e é só R$ 20,00. Vem conferir as roupas infantis, eles vão lá adorar. E o precinho também é claro que você vai gostar, porque só R$ 20,00 é super 20. Fica aqui na Avenida Jacuarana, subesquina com a 3,5. Na Jusama dos Reis, fica pertinho do 8º DP. Não tem erro, vem para Super 20 e faz apenas R$ 20,00 em tudo. Gente, Super 20 é a loja que espera você e a sua família. Super 20 é a loja que espera você e a sua família. Mário, já para a gente já está fechando o programa. Mário, já para a gente já está fechando o programa. Mário, já para a gente já está fechando o programa. Mário, já para a gente já está fechando o programa. Mário, já para a gente já está fechando o programa. Mário, já para a gente já está fechando o programa. Obrigado.